Como saber se o perfume é original ou é falso? Bom gente, primeiramente o que determina muito é o local que você compra. Agora também tem algumas falsificações que são assim bem difíceis de ser identificado. A pessoa que é mais leiga no mundo da perfumaria compra, às vezes compra em locais assim seguros sem saber. Por exemplo, o que acontece muito que eu vejo por aí é o pessoal pegar um perfume original de 100ml, fracionar esse perfume aí até em quatro partes e dividir nos frascos que eles produzem, que é muito igual no perfume que eles fracionaram. E aí eles preenchem o resto com água. Na hora que você vai sentir, você vai ver, vai sentir o cheiro e vai ver que o perfume é parecido mesmo com o perfume que você está achando que é original. Porém, tem essa mistura aí que vai aí acabar muito com a fixação do perfume. Isso é uma coisa que acontece muito. Então assim, existem aquelas falsificações muito grotescas, mas também existem umas falsificações assim que é muito parecido. Então assim, na verdade procure o local mais seguro para comprar o perfume importado, que você não vai se arrepender porque às vezes o barato sai caro demais.